Olá, bom dia, boa tarde, boa noite para vocês inscritos e bom, finalmente batemos o número de 83 inscritos, finalmente tá galera, muito obrigado a quem se inscreveu, quem compartilhou, quem divulgou meu canal, muito obrigado aos parceiros também, eu agradeço muito a vocês, quem se inscreveu no meu canal, quem se tornou amigo, ah, e não se esqueçam de ver a descrição, os parceiros vão estar lá, vai estar o link do whatsapp também para quem quiser participar do grupo, o nome do grupo se chama Irmão Jurascos, e bora para a vinheta. 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 Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal Então, sabe o que eu fiz? Eu já bloqueei um Ele não pode comentar mais nos meus vídeos E vou bloquear essa pessoa aqui E o resto também que vem falar coisa nos meus vídeos Eu vou também fazer a mesma coisa E nem vem falar que meus vídeos são ruins Porque eu demoro a editar tal Seus filhos de uma mãe Isso daqui é direto pra vocês, seus idiotas Não tem nada pra fazer Seus trouxas Sabe? Eu demoro fazer isso daqui Só porque vocês não tem canal, vocês não sabem o que é isso Vocês não gravam? Vocês não editam vídeo? Vai perturbar outra pessoa, banda de urubu E galera, quem é inscrito no meu canal Desculpe que tá falando isso no final do vídeo Mas eu fiquei nervoso mesmo Tô com muita raiva dessas pessoas Então, desculpem se eu falei alguma coisa aqui no canal Mas vocês são inscritos mesmo Fieis no meu canal mesmo Vocês sabem Que minhas edits são tops, galera Então, espero que vocês gostem desse especial E o próximo é um especial de 100 inscritos Que eu vou tentar fazer uma live E tchau